Hoje é teu aniversário, a alegria está no ar Mais um ano diferente, muito mais que inteligente O dia pra comemorar Hoje é teu aniversário, vim aqui lhe desejar Felicidades para sempre, isso é mais que um presente Os sonhos vão realizar Veja o céu se abrir Veja a luz de Deus surgir Sobre a tua vida, bênçãos vão cair Sobre a tua vida, bênçãos vão cair Feliz aniversário, parabéns pra você Feliz aniversário, mais um ano especial vai ser Feliz aniversário, parabéns pra você Feliz aniversário, mais um ano especial vai ser Pois a cada lindo dia tem você Veja o céu se abrir Veja a luz de Deus surgir Sobre a tua vida, bênçãos vão cair Sobre a tua vida, bênçãos vão cair Feliz aniversário, parabéns pra você Feliz aniversário, mais um ano especial vai ser Feliz aniversário, parabéns pra você Feliz aniversário, mais um ano especial vai ser Feliz aniversário, mais um ano especial vai ser Feliz aniversário, mais um ano especial vai ser Feliz aniversário, mas um ano especial vai ser Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto